Como é que você tá hoje? Como é que você acordou? Como é que você foi dormir ontem? Como tá o teu coração? Tá ansioso? Tá ansiosa? Você tá inquieto com muitas coisas? Inquieta? Você olha pra frente e diz, Senhor, quanta coisa eu tenho pra fazer, Deus? Quanta coisa eu tenho pra resolver, Jesus? E me parece que quando você traz à memória tudo que você tem pra fazer, o que você tem pra fazer se torna dez vezes maior do que realmente é. Porque você tá tão inquieto, quando você pensa no que você vai fazer amanhã ou mais tarde, aquilo ali se torna bem maior do que verdadeiramente é. Bem mais difícil, bem mais complicado de se resolver, bem mais desgastante. E o que você vai fazer daqui a pouco, o que vai fazer amanhã, já rouba a tua energia a partir de agora, porque você já vai se agoniando de agora. Você já vai ficando perturbado de agora. Você já vai ficando inquieto de agora. Você vai sofrendo antecipadamente, quando você não deveria sofrer. Você tá inquieto com muitas coisas. Ah, Deus tem falado, ministrado essa palavra ao meu coração. Quando ele fala lá com Marta, lá no capítulo de número dez, de Lucas, versículo trinta e oito ao quarenta e dois. É uma passagem bem conhecida. Mas eu quero que você se atenha a essa palavra de Jesus. Você tá preocupada, inquieta, com o quê? Com muitas coisas. Tem muita coisa, meu irmão, na vida da gente. Muita coisa pra se resolver, muita coisa pra se fazer, muita coisa pra enfrentar. Eu tenho, viu? E eu sei que você também tem. Vamos ler a palavra de Deus aqui, porque Deus quer falar com você. É você mesmo que tá inquieto. Que tá inquieta. Com agora, com mais tarde, com amanhã, com daqui a um mês, com daqui a um ano. Pensando em tudo. Já sofrendo com tudo. Deixa Deus falar o seu coração. Se você quiser acompanhar, Lucas dez, trinta e oito. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, tu não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Eu consigo ouvir Jesus falando o meu nome nessa palavra aqui. Será que você consegue ouvir Jesus falando o seu nome? Dizendo assim, olha, Clarissa, Clarissa, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Francisca, Francisca, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Gerlani, Gerlani, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Suzy, Suzy, você está preocupada? Eu poderia ficar aqui o dia todo falando os nomes de todos que vão chegando aqui na live. Camila, Camila. Gabi, Gabi. Você está preocupada, preocupado e inquieta com muitas coisas. Amado ou amada do Senhor, deixa eu falar aqui nessa palavra e trazer para você. Betânia era uma cidadezinha, ou melhor, era um povoado, lá pertinho de Jerusalém. O Senhor, ele ia sempre lá, naquele local, porque lá havia uma casa aberta para ele. Ali, naquele povoado, Jesus passou alguns dias e alguns momentos de tranquilidade, de paz, com seus grandes amigos, Marta, Maria, Lázaro também, que era irmão delas. E aqui eu vejo Jesus chegando em Betânia e Marta dizendo, Jesus, vem, fica na minha casa. Porque ela apreciava, ela admirava muito Jesus. Ela também era uma mulher hospitaleira, ela sabia cuidar, ela gostava de cuidar das pessoas que chegavam na casa dela. E ela via Jesus como um hóspede, no qual ela precisava cuidar, ela precisava se doar, ela precisava fazer o melhor. Marta, ela fez tudo para oferecer a Jesus uma boa acolhida. Claro, era uma visita importante. Ela queria fazer o melhor. E ali, ela não teve dúvida, ela correu para a cozinha, porque ela queria servir o melhor para Jesus. E para aqueles que acompanhavam Jesus, obviamente, Jesus andava com muita gente. Jesus é igual os crentes do dia de hoje. Vai na casa dos outros, mas vai acompanhado, não vai sozinho. Sempre carrega gente junto, é assim? Eu mesmo não gosto de andar sozinho, eu gosto de andar com gente do meu lado. Não é bom? Pronto, Jesus era a mesma coisa. Jesus ia na casa das pessoas e um monte de gente ia junto dele. Claro, que companhia agradável, né? Tantas palavras boas para se ouvir. Palavras que impactavam, que faziam o coração arder, como disseram os discípulos lá no caminho de Maús. Amado ou amada, agora eu olho lá para Marta na cozinha. E corre para um lado, e corre para o outro. E coloca fogo na lenha, e põe a panela no fogo, e puxa para lá, e limpa a carne, e corre para lá, e pega o trigo, e amassa bolo, e limpa a cozinha, estoura o ovo no chão, pega o pano de chão, e vai limpando, e puxa para lá, e puxa para cá. E quando Marta olha para ela, ela se vê sozinha. Ela sente a falta de alguém, que sempre ajuda nos serviços da casa. Ela sente falta de Maria. Cadê Maria que não está aqui me ajudando? E ali ela, cansada, nervosa também, porque não era uma tarefa fácil, servia o mestre. Ela agora começa a ficar irritada, inquieta, começa a murmurar. Veja só, o trabalho dela, um trabalho de amor, agora começa a se tornar uma tarefa pesada. Isso aqui é um alerta para nós, porque nós não podemos deixar que isso aconteça com a gente. A gente precisa saber que nós devemos estabelecer prioridades na nossa vida. E quando a gente não gasta tempo nos pés de Jesus, tudo se torna mais difícil. Tudo se torna mais cansativo. Tudo se torna mais dispendioso. Tudo se torna mais trabalhoso para se fazer. Amado, amada. Até a obra de Deus, a gente acaba se cansando de fazer quando a gente não está nos pés de Jesus, sabia? Até as coisas que a gente faz para Deus. Olhe para Marta fazendo uma coisa para Deus e irritada. Se você não passa tempo nos pés de Jesus, se você não passa tempo diante do mestre em oração, em adoração, em meditação, até a obra do mestre você vai fazer irritada. Até o teu trabalho no círculo de oração, você vai fazer irritada. Até você que trabalha com pequenos grupos, grupos de convivência, redes, você vai fazer irritada. Tudo que você fizer, até se for para Deus, se você não passa tempo com Ele, você vai fazer irritada, você vai fazer desanimada. Vai dar mais trabalho do que deveria ser. Você está me entendendo? Isso é Deus falando com você nessa manhã. Isso é um alerta para nós. Enquanto Marta estava lá correndo, Maria, a sua irmã, ela disse, eu que não vou perder essa bênção. Eu vou ouvir o que o mestre tem para dizer. E ali estava Maria, de boca aberta, imagino eu, não piscava, absorvendo cada palavra de Jesus. Aleluia! Oh Deus, me dá essa vontade de te ouvir que Maria tem. Aleluia! Oh Deus, me dá esse desejo de estar aos teus pés, o mesmo de Maria, Senhor. Ali estava Maria, eu imagino, os discípulos, um bando de homens na sala. E Maria não quis saber de nada, Maria se sentou lá e disse, eu vou ouvir o meu mestre. Porque ela não podia perder ali a oportunidade de prestar atenção ao mestre, de receber dele os ensinamentos que ele tinha para passar. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, amada, minha filha, eu tenho momentos de paz para você, lá no secreto do teu quarto. Eu tenho momentos de alegria para você, eu tenho momentos de renovo, aleluia! Lá naquele cantinho escondido, aleluia! Eu tenho momentos de abraço para você. Me busca. Se derrama aos meus pés. Amado, amada, é Deus dizendo a você, tudo que você tem para fazer, você vai fazer bem melhor. Depois que você passar tempo aos meus pés. Sabe o que essa palavra aqui nos diz? Marta não conseguiu saborear os ensinos de Jesus ali, porque ela estava preocupada com coisas menores, com coisas secundárias. Amado, amada do Senhor, é exatamente isso que acontece na vida da gente. A gente abre mão do principal, das prioridades, para as coisas pequenas. Coisas pequenas. A gente troca momentos com Deus. A gente troca momentos especiais em família. Por pormenores. Pelas preocupações da vida. Preocupação com o que vai comer. Ô Clarissa, mas também eu preciso me preocupar com a minha família, com o que ela vai comer. Claro que precisa, obviamente precisa. A palavra de Deus mesmo. Quando ela fala lá em provérbios sobre a provisão, sobre as formiguinhas, que elas trabalham, elas guardam sustento para os dias maus. A palavra de Deus é muito sábia. E eu não estou falando de não fazer isso. Jesus em nenhum momento não disse para Marta, Marta não precisa fazer comida. Jesus gostava de comer, Jesus gostava. Jesus, quando estava lá com a multidão, aí os discípulos disseram, Senhor, é muita gente, despede essa multidão. Ele fez nada disso. Eu vou fazer um milagre aqui para o povo comer. Jesus se preocupava em comer e para o povo comer também. Jesus não repreendeu Marta porque ela trabalhava. Precisava, alguém precisava fazer a comida. Mas Jesus, ele alertou Marta sobre o perigo de deixarmos de fazer o principal e colocarmos coisas menores como prioridade. Você está entendendo? Aleluia. E quando isso acontece, a gente atrapalha. A gente se desequilibra. E todas nós, e você também é homem, você tem uma Marta dentro de você. Uma Marta. Não é errado trabalhar, se preocupar com o amanhã, se preocupar com o que vai comer, com o que vestir. Errado é quando você coloca isso acima das suas prioridades. E o que é prioridade, Clarissa? Quais são as minhas prioridades? Quais devem ser as minhas prioridades? Jesus, ele diz aqui, olha, apenas uma coisa necessária. Maria, é o que Maria está fazendo aqui. Isso deve ser o principal. Todo cristão, ele não pode perder esse foco. Ele não pode se esquecer do principal. Amado, amada, como você está deixando passar o seu dia. Você está se atrapalhando com as muitas coisas que fala Jesus aqui? Você que ligou o rádio agora. Você que está me ouvindo há alguns minutos. Deus está perguntando a você nesta manhã de segunda-feira. Você está preocupado, inquieto, ansioso com muitas coisas? Você está colocando isso como principal? E a preocupação, a ansiedade, a irritabilidade é resultado da falta de comunhão com Deus. Isso eu posso te afirmar e te garantir. Essa irritabilidade esse desequilíbrio emocional é resultado de falta de disposição de estar aos pés de Jesus. E se há algo que nós precisamos consertar em nós é exatamente isso. É esse atrapalho nas nossas prioridades. Deixa eu perguntar a você quanto tempo você já dedicou a Jesus hoje? Já são nove horas e um minutinho. Quanto tempo você já dedicou a Deus hoje? Deus está dizendo aqui, olha, me coloque em primeiro lugar. é uma palavra simples, é uma palavra simples, mas que faz toda a diferença no seu dia. Veja, Marta, ela correu para a cozinha, correu para os afazeres, correu para fazer a comida para Jesus. Isso significa que até o que eu faço para Jesus, se eu não tiver tempo de intimidade com Ele, eu vou acabar fazendo errado. Até o que eu faço para Jesus na igreja, as obras sociais que eu faço, as cestas básicas que eu dou, quando eu vou lá no sertão e levo comida, quando eu vou lá e faço meu depósito para uma ONG lá na África, quando eu vou e ajudo alguém nessa pandemia, até isso se eu faço para Jesus, e eu não tenho disposição para estar no pé de Jesus, eu vou fazer irritada, eu vou fazer angustiada, eu vou fazer agoniada, eu não vou fazer bem. Eu vou estar servindo ao mestre, mas não vou estar servindo com amor. Você está entendendo que Jesus, nessa palavra, Ele só quer dizer a você, minha filha, venha para os meus pés e gaste mais do seu tempo em silêncio comigo. É Deus que está falando com você nessa manhã. Acorda, filha minha, porque eu quero te usar. Acorda, minha filha, porque eu quero te sacudir nessa terra. Porque eu quero que você continue em meio aos seus afazeres, porque é necessário as muitas coisas. As muitas coisas são necessárias, sim. Hoje você acordou e você tem prato para lavar, roupa para passar, casa para arrumar, menino para cuidar, trabalho para trabalhar, reunião para se reunir, você tem telefonema para atender, você tem papel para assinar, você tem... É... Tanta coisa. Muitas coisas. E as muitas coisas, elas existem e você precisa resolver. Agora Deus está dizendo assim, primeiro, senta aqui no meu pé. Aleluia. Deus está dizendo primeiro, te senta, te aquieta. Aleluia. Fala comigo. Deixa eu falar contigo. Aleluia. Deixa eu quietar teu coração. E aí vai para as tuas muitas coisas. Vai para a tua cozinha. Vai para a tua casa. Vai para o teu trabalho. Vai fazer as tuas muitas coisas. Marta correu para muitas coisas. Muitas coisas. Não é assim que a gente faz de manhã. A gente acorda já debaixo do chuveiro, se esquece até que é crente. Eu estou falando isso assim, de uma maneira instintiva, né? Você se esquece. Quando você vê, já está na rua, já está dentro do ônibus. Se esquece de tudo. E aí corre para um lado, para o outro, se agonia, briga lá no trabalho, solta a gracinha direta para fulano, para cicrano, porque fulano não trabalha, porque eu sou eu que faço aqui, porque ninguém me reconhece, porque meu patrão é um chato, é um insistente, cobra demais, me pressiona demais. Eu não vou fazer isso aqui, porque não é meu trabalho, não é minha obrigação. Fulano que faça, se ele quiser que ele pague outro empregado, eu não vou fazer essa hora aqui a mais não, porque é meu direito. E se agonia... Olha, Jesus está dizendo, filha, eu quero mudar essa história. Eu quero mudar essa história. Agora eu só vou mudar com você nos meus pés. Eita, você pode dar um glória para Jesus aí? Marta colocou a mão na cintura, eu só imagino Marta com a mão na cintura, porque eu acho que eu faria isso, dizendo Jesus, Senhor, está lá em Lucas 10,40, tu não te importa, ou seja, veja só, ela colocou Jesus no canto da parede, mas Senhor Jesus, tu não está percebendo, tu não está se importando, que eu, como mulher, estou lá, se vindo sozinha, e Maria se fazendo de besta, ela não disse assim não, mas sou eu que estou acrescentando, Maria está aí, feito uma sunsa, porque não quer trabalhar, olhando o que o Senhor está falando aí, na sala, o Senhor como hóspede aqui na casa, com essas pessoas, veja, Marta começa até a dar ordem a Jesus, tu não te importa que minha irmã, eu vou ler agora o que está na Bíblia, não te importas de que a minha irmã, tenha deixado que eu fique a servir sozinha, olha a ordem agora que Marta dá a Maria, a Jesus, Marta dá a Jesus, querendo até dizer o que Jesus deveria fazer, ordena-lhe pois, que ela venha me ajudar, olha a situação de Marta, e olha como a gente fica, quando a gente não está no pé de Jesus, a gente fica irritada, mandona, achando que Jesus é empregado da gente, achando que Jesus tem que fazer o que a gente quer, é por isso que muitas vezes, você fica aí decepcionado com Jesus, porque você não tem tempo de intimidade com Ele, não tem comunhão com Ele, você acha que Ele é seu subordinado, você acha que você ajeitou Jesus, e agora Ele tem a obrigação de fazer o que você quer, e agora Ele tem a obrigação de dar vitória a você, do jeito que você quer, que você planejou, não é assim? você acha que Jesus tem que fazer o que você quer, como você deseja, na data que você marcou e planejou lá na sua agenda, mas deixa eu dizer uma coisa a você, Jesus não tem compromisso com a sua agenda, Jesus tem compromisso com você, o que Ele tem para você, estão de acordo com os planos dEle, é na data dEle, é no momento dEle, e se Ele também não quiser fazer, minha irmã, Ele não vai fazer, e não adianta, não adianta, você pedir, você gritar, você puxar os cabelos, você jogar no chão igual a criança, mimada, não adianta, não adianta você ir na porta da cozinha e dizer, Jesus, diga para Maria vir me ajudar, porque Ele vai, aí no teu coração, Ele vai dizer uns negócios bons para você, é assim que Jesus trabalha, e é isso que Jesus faz, oh aleluia, louvado, engrandecido e exaltado, é o nome do Senhor Jesus, e aí Jesus vem agora e diz, Marta, Marta, tu estás inquieta, nós já vamos orar, segura só mais um pouquinho, tu estás inquieta, e tu estás preocupada com muitas coisas, amado, amada, veja o que a preocupação faz com a gente, deixa a gente assim, desse jeito, ao ponto do povo olhar e dizer assim, pega a doida, pega o doido, sabe por quê? Porque os que estavam ali olhando Jesus falar, estavam no espírito, entenda, estavam no espírito, como assim? eu imagino Jesus lá, vamos pegar uma passagem que Jesus está falando, Jesus falava muito lindo, meu irmão, ele reunia o povo assim, ele começava a contar história, ele começava a falar uns negócios muito bonitos, como? Olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu, vejam, as aves do céu não semeiam, nem a juntam em celeiros, mas o Pai do céu tem cuidado delas, quanto mais... Maria estava lá, ai que lindo Jesus falando, eita coisa linda, veja, veja o que é preocupação e ansiedade, deixa a gente irritada, e deixa a gente igual um doido mesmo, ai chega a Marta na cozinha, interrompe tudo, não quer saber o que Jesus está falando, ó Jesus, a tua, a tua filha aí, Maria, é, a tua serva, não sei como é que ela diz, a minha irmã, ela não quer vir me ajudar, manda que ela se levanta daí, vir me ajudar, acho que todo mundo olhou assim, disse, meu Deus do céu, essa mulher não está no juízo normal, é assim que a gente fica, a gente acaba sendo taxada como desequilibrada, desajustada emocionalmente, quando a gente se perde nos muitos afazeres, sai praguejando, reclamando com todo mundo, os meninos da gente olham pra gente e diz assim, meu Deus do céu, ela está descontrolada, deixa eu falar uma coisa pra você, não é assim que Jesus te quer, não é assim que Jesus quer você, aleluia, talvez você esteja sendo vista dessa forma, as pessoas olham pra você e dizem assim, meu Deus, eu não aguento mais nem quando ela chega, por quê? porque está preocupada, e está inquieta com muitas coisas, perdeu o limite, perdeu o equilíbrio, aleluia, mas hoje Jesus te dá um choque de realidade, e diz assim, passa mais tempo comigo, aleluia, porque eu quero mudar essa história, eu quero mudar essa história, aleluia, aleluia, veja, essas advertências de Jesus aqui hoje, são dirigidas a nós, Marta estava misturando, o prioritário com o secundário, ou seja, ela estava colocando o que podia ser feito depois, como primeiro, comece a olhar a sua vida, o que é principal, minha amada, será que lamber essa casa, é o principal, porque você não consegue parar, você só fica aí, será que o teu trabalho, você que trabalha, tem que trabalhar, tem, algumas vezes a gente tem que se doar mesmo, tem, mas será que isso é o principal? Será? Será? Será que é o principal? A ponto de você abrir mão dos momentos com Deus? A ponto de você abrir mão da oração? Será que é o principal você ficar aí, colocando tuas mensagens no WhatsApp, todas atualizadas? Porque, Jesus amado, tem muita gente que está me ouvindo, e eu não me excluo disso, que tem mais compromisso com o seu WhatsApp, do que com Jesus, o WhatsApp está lá, todo atualizadinho, não tem uma mensagem que não está respondida, e Jesus faz três dias que não ora, faz três dias que não para ali, dez minutos, vinte minutos, trinta minutos, vai ler a Bíblia, vai fazer o seu momento com Deus, não tem, mas o WhatsApp está em dia, o Facebook, todos os comentários estão respondidos, as fofocas estão em dia também, com a vizinhança, está tudo ok, mas como estão os teus momentos com Deus, como estão os teus momentos com a tua família, veja, foi o atrapalho de Marta, não é errado fazer comida para Jesus não, para quem estava acompanhando Jesus, não é errado, Jesus não repreendeu Marta, porque ela estava fazendo comida, Jesus repreendeu, porque ela estava se atrapalhando, em colocar o que era secundário, como prioritário, e aí que está o erro, é aí que está a falha, é aí que a gente se desequilibra todo, e fica igual a Marta, aleluia, 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 perder tempo com coisa de pouca importância, é joguinho no celular, é conversa no portão, ô irmão, não pode conversar no portão, não pode, pode, pode fazer tudo isso, pode compartilhar coisa engraçada no Facebook, pode, pode, se não for moral, se não for, pode irmão, estou dizendo que não pode, mas o que você tem colocado como prioridade na sua vida, pode limpar sua casa, deve, pode ir no salão de beleza, deve ir no salão de beleza, fica bonita, cuida dos cabelos, cuida da pele, mas não coloque como prioridade, não deixe tudo isso, assumir a prioridade, o primeiro lugar na sua vida, aleluia, saiba que se você não dedicar, o seu tempo, de qualidade, para Jesus, a melhor hora do dia, a hora que você está desperto, a hora que você está ativo, para Jesus, porque tem gente que só deixa para lá, no final do dia, que não presta mais, ah, vou deixar para orar, para fazer um bom momento com Deus, lá no final do dia, já faz dormindo, ora meia hora dormindo, né, que não é oração, se você não parar, e você não dedicar, esses momentos a Deus, você vai se tornar uma Marta, que vai colocar, o que tem pouca importância, em primeiro lugar, vai perder os momentos com o mestre, aleluia, Marta não percebia, que Jesus, ele tinha mais interesse nela, do que no serviço dela, você está entendendo, Jesus quer o seu coração, Jesus quer o teu amor, Jesus quer você, olhando para ele, porque isso vai fazer bem para você, não é para ele, aleluia, Jesus quer você derramado, aos pés dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aí Jesus, ele finaliza para nós orarmos, dizendo, Marta, Maria escolheu, a boa parte, ou melhor, em outras traduções, isso é necessário, aleluia, 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 ela escolheu, estar aos pés de Jesus, em uma atitude de adoração, ela havia feita, havia feito, perdão, a melhor escolha, nós precisamos organizar a nossa vida, e essa é a palavra de hoje, organizar a nossa vida, para aprender de Cristo, que Cristo seja o mais importante, para nós, que a sua presença, seja o mais importante, para nós, que estar aos teus pés, Senhor, seja o mais importante, para nós, que buscar o teu reino, seja o mais importante, para nós, e a partir daí, todas as demais coisas, serão, acrescentadas, depois do momento contigo, eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou resolver as broncas, eu vou arrumar a casa, aí sim, Senhor, todas as demais coisas, me serão acrescentadas, essa é a palavra de Deus, para o seu coração, no dia de hoje, você que está inquieto, com muitas coisas, com muito trabalho, muitas atividades, muitos desafios, Deus está dizendo, olha minha filha, não se preocupa, que eu vou te ajudar em tudo, agora vem para os meus pés, sai da cozinha, Marta, sai da cozinha, Marta, vem para cá, depois tu volta lá, e faz um cuscuz, para a gente, mas vem para os meus pés, que eu estou mais interessada, no teu coração, do que no teu jantar, no que você faz, para mim, eu estou mais interessada, na tua adoração, diz o Senhor, Aleluia, do que no teus muitos afazeres, você, que trabalha na obra de Deus, você que faz aí a obra, e que faz tanto, 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 mas Deus está dizendo, olha, eu te quero mais perto, mais perto, Aleluia, do que no teus muitos afazeres, tu, A CIDADE NO BRASIL